Tô ficando conhecido como imã de tchereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cantoras da vela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou... Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cantoras da vela Tá legal, tá legal, tá legal, ela bate a conceita por cima do pau Tá legal, tá legal, tá legal, ela bate a conceita por cima do... Oh, 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 oh As novinha aqui do baile funk é a tchereca do mal Ela é puta, ela é puta, ela é puta, ela é puta, ela é puta Ela tá junto com uma loirinha que senta e tava chupa Que que ela é, que que ela é puta, puta, fala caralho Que que ela é, que que ela é puta, 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 puta Ela senta e foda e chupa, ela senta e foda e chupa Ela mama no meio do baile, ela mama no meio da rua Que que ela é, que que ela é, ela é puta, fala caralho Tô ficando conhecido como imanista Tô trocando de buceta igual eu troco de cuar É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com sonho de comer todas as cantoras da vela Tô com sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou... Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com sonho de comer todas as cantoras da vela Tá legal, tá legal, tá legal ela bate a ponseta por cima do pau Tá legal, tá legal, tá legal ela bate a ponseta por cima do... A jovinha aqui do bar de funk é a xereca do mal A jovinha da zona norte é a xereca do mal Ela é puta, ela é puta, ela é puta, ela é puta Ela tá junto com a loirinha que seta e tava chupa Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta, fala caralho Que que ela é? Que que ela é? Puta, 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 puta Ela senta, foda e chupa, ela senta, foda e chupa Ela mama no meio do baile, ela mama no meio da rua Que que ela é? Que que ela é? Ela é puta, fala caralho Pra mim você é o mais pica danado